Bom dia, sexto ano. Nossa aula de filosofia do dia 14 de maio já está começando e tem como tema olhares diferentes. Na atividade de semana passada, vocês realizaram uma tarefa que ressaltava os diferentes olhares e de que forma isso acontece. Para iniciar essa aula, eu também trouxe mais uma imagem que possibilita diversos olhares. No meu caso, eu olhei rápido e vi como se fosse a imagem de uma caveira, mas depois, olhando novamente, eu consegui ver duas moças conversando, tomando chá, eu acho, perto de uma janela, uma janela em forma de círculo. E isso aconteceu comigo, eu consegui ter as duas visões, mas há pessoas que só vão conseguir enxergar um fato. Então, este capítulo tem essa abordagem, esse diferencial, entender e fazer entender que cada um tem uma visão diferente, um conhecimento diferente, que terá um pensamento diferente, que nós não somos iguais, nós não pensamos iguais, apesar de viver no coletivo. E eu penso que vocês irão gostar muito desse capítulo, irão fazer muitas análises de imagem, entender essa diferença de olhar, essa diferença de opinião, tá bom? Então, vamos dar continuidade lá na pochila. Iniciamos o nosso volume 2 da pochila. Já na página inicial, os olhares diferentes. Vocês podem perceber as pessoas na janela olhando o ambiente, o ambiente externo. E cada uma, elas estão olhando na mesma direção. E cada uma consegue ter uma visão diferente do que está acontecendo. Mesmo olhando o mesmo ambiente, as pessoas conseguem ter visões de diferentes fatos. Vamos dar o destaque para a janela. Porque quem está na janela, ele tem a possibilidade de ver o exterior e o ambiente interno. Então, ele tem as duas visões. E é isso que o conceito de filosofia tenta passar para vocês, para todos nós, né? Que nós precisamos ter esse olhar de quem está na janela, de entender o exterior e o interior de todos os fatos, para se tornar pessoas mais objetivas, mais conscientes, mais pacientes. E entender que nem todo mundo pensa igual e nem todo mundo enxerga da mesma maneira. Já na página seguinte, o título, o texto, que fala exatamente isso que eu acabei de dizer, né? Esse olhar, olhar pela janela e entender as inúmeras formas e cores e desejos e tudo que acontece no interior e no exterior de quem está na janela. E vocês farão uma atividade. Vocês irão montar essa janela, seguir todo esse passo a passo. E essa janela, essa janela vai estar disponível lá no material de apoio e ela tem que ter bastante cuidado na hora de ser recortada. Aí tem o destaque direitinho onde é para cortar, onde não é para cortar, tá bom? E serão, acho que, duas imagens que formarão uma janela, tá bom? Para qualquer dúvidas, eu estarei disponível até meio dia, tá bom? E aguardo vocês lá e espero que tenham muito sucesso em montar essa janela, tá bom? Um beijo e até mais!